Fala galera, eu estou aqui no Hup Studio Americana dos meus grandes amigos Claudio e Menega da banda Hurry Up e eu estou aqui fazendo alguns dos vídeos de 2021, já estou preparando bastante material para lançar nos próximos meses e vou aproveitar aqui que o setup está montado para mostrar para vocês o kit que eu estou usando nessas gravações Então a minha bateria é uma Other Custom, para quem conhece não tem nem o que falar, sempre foi meu sonho é uma Other Custom, e outra coisa que eu sempre quis ter foi uma bateria nessa configuração, com um tom e dois surdos Então aqui a gente tem um tom de 12x10, um surdo de 14x14 e um surdo de 16x16, então não precisa nem falar que é tudo muito grave aqui, pesado A caixa é de 14x7, também tem um peso, ela tem um aro dessa grossura assim, então o aro de madeira dela é bem... é... o aro não, é o casco, é bem grosso, é bem pesado Pele, eu estou usando pele porosa, tem todos os tambores, não só na caixa, menos no bum e é algo que eu nunca fui muito de usar antes, normalmente eu usava mais as peles transparentes mas recentemente eu comecei a usar pele porosa, eu acho que ela dá uma encorpada mais assim no som e estou gostando bastante pratos eu estou usando aqui no ataque um Zyldian A Custom de 16 polegadas uma condução, um medium ride custom também, A Custom da Zyldian um crash de 18 da Sabian, modelo XS20, aqui é a minha nova aquisição, na verdade estou estreando ele esse final de semana, que é um prato da Bronze, que é da Odery, essa marca, e é um China Projection de 16 polegadas é muito legal o som, ele é bem importante, parece até um prato mais caro, mas o superfície dele é muito bom e aí finalizando aqui os pratos, eu tenho o prato mais antigo do meu kit todos os outros pratos, eu estou com eles há pelo menos uns 3 anos mas esse aqui, Chimbala Turkish, eu já estou com ele há uns 6, 7 anos é um prato que tem um som assim excelente e uma durabilidade muito boa, eu sou apaixonado por esse iHap então, comecei a usar recentemente também em algumas músicas, é o Cowbell que eu não tinha muito costume de usar, até pelos estilos que eu toco mas nesses vídeos vocês vão ver o Cowbell sendo utilizado em algumas músicas e acho que tem um clima bem bacana e rádios, são todos da Odery, ou da Odery Privilege ou da Odery Fluence e aqui o meu banco também é da Odery, a gente tem também a Magnatimba Odery e o meu pedal duplo que é um Pearl Eliminator que eu já to com ele também há algum tempo e é um pedal assim muito leve muito fácil de tocar, de fazer toques duplo e pra quem gosta de tocar música rápida, tipo punk e hardcore, é muito bacana e gosto muito dele, parece que eu comprei esse ano porque ele é muito resistente mas eu já to com ele há uns 7 anos as baquetas que eu to usando é até engraçado porque a minha vida inteira eu sempre usei baqueta mais fina tipo 5A ou 5B no máximo só que recentemente eu comecei a tocar com essas da Watter, modelo Rock que são 2B, eu acredito e no começo eu não conseguia, porque eu achava muito estranho, muito pesado só que eu acostumei e agora eu não consigo mais tocar com baqueta 5A ou 5B tem até umas baquetas legais mas assim, eu até tento mas não sinto legal o rebote, sabe? o jeito de segurar então eu acostumei aí com essas baquetas sou bem bacana e aí pessoal talvez alguns de vocês já tenham visto alguns vídeos meus anteriores e reparado que eu uso uma bateria meio estranha até né? pra quem não conhece, uma bateria híbrida com alguns instrumentos eletrônicos mas no corpo de uma bateria acústica e é isso mesmo, na verdade é essa mesma bateria da Oldery só que ela é convertida pra eletrônica pra eu poder estudar na minha casa sem incomodar os vizinhos sem incomodar as pessoas que possam estar lá em casa e também pra eu poder gravar com facilidade então com a minha bateria eletrônica eu consigo gravar assim muito fácil sem precisar de diversos microfones ou também muito conhecimento em gravação quem fez a conversão da minha bateria acústica pra eletrônica foi a E3Meet que é uma empresa aqui da região de Campinas e o Ebert que é o dono da empresa assim, ele é um cara sensacional que te atende super bem, sempre da maior força e ele fez um trabalho excepcional pra mim nessa conversão ele entendeu exatamente o que eu precisava e assim muito legal só pra vocês verem rapidinho aqui dentro tem a barra do trigger e vocês devem estar pensando poxa mas será que a pele acústica a pele tradicional não estraga o trigger e tudo mais esse é um detalhe que eu vou mostrar pra vocês em um vídeo que será lançado em breve onde eu vou mostrar com detalhes como funciona essa bateria eletro acústica por assim dizer mas assim eu consigo tem tipo um elevadorzinho que eu consigo quando eu vou tocar com pele acústica numa situação entre aspas normal eu coloco o trigger pra baixo sem precisar desmontar toda a estrutura da bateria eletrônica e troco as peles quando eu voltar pra pra sessões eletrônicas eu simplesmente subo novamente esse trigger e coloco pela pele imunda vocês podem ver que não tem nenhum furo do meu tambor tudo é feito aqui internamente do casco usando os parafusos do próprio tambor e aqui pela saída de área onde a gente tem aí a fiação onde vai ligar o cabo P10 pro módulo da bateria eletrônica então assim vou deixar os links aqui da eDramit mas lembrando que em breve eu vou soltar um vídeo com detalhes mostrando além da conversão da bateria eletrônica como que ela é montada mostrando os triggers eu vou mostrar também como que eu fiz um home studio de bateria num apartamento e que eu consigo tocar nenhum vizinho nunca reclamou toco aí dependendo do dia 6 horas seguidas já toquei até 9 e 10 da noite e é muito sucesso então galera obrigado por todo mundo que me acompanha e é isso valeu tchau 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 tchau